Uma turma de 37 estudantes do Colégio Contemporâneo de Camacuã, no sul do estado, visitou o Palácio Piratini nesta quarta-feira. Para matar a curiosidade, os pequenos fizeram perguntas ao governador José Ivo Sartori. Quais são as prioridades do seu governo? Para todos nós do governo as prioridades são sempre a educação, a segurança, a saúde e a infraestrutura e as políticas sociais, que é aquelas que a população mais precisa. E a outra é, você é do Inter ou do Grêmio? Eu nasci gremista, mas meu time mesmo é do Juventude. A nossa escola, todos os anos, ela vem fazendo essa visita aqui para o Palácio Piratini, conversando um pouco com o nosso governador, que é uma oportunidade única para os nossos alunos de estarem estudando a história do Rio Grande do Sul e conhecer quem é o nosso maior poder dentro do estado, quem governa o nosso estado. Então, para eles é uma oportunidade única, é uma coisa que eles levam para a história deles, eles ficam bem empolgados com esse dia. As crianças também conheceram a história da sede do Poder Executivo no centro de Porto Alegre e aprovaram a visita. Eu achei muito legal porque na aula a gente estudou e a gente se interessou muito pela vida dele, a gente fez várias perguntas. A gente estava com muitas curiosidades, foi escolhida umas quatro, mas a gente tinha muitas outras perguntas para fazer. Bom, eu achei muito legal porque além da gente conhecer o governador do nosso estado, a gente conseguiu aprender um pouquinho mais sobre como o palácio foi construído e tudo. Então, eu achei muito legal e vai nos ajudar bastante na escola. Tchau, tchau.